Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou Monique Alves, sem maquiagem, por quê? Porque essa... Na verdade esse vídeo ele foi totalmente improvisado de fazer no meio de uma live que eu tô fazendo lá na twitch.tv barra Resident Evil Database em que na verdade eu tô trabalhando, né? Aquelas lives de bastidores, se você nunca assistiu recomendo, porque a gente faz companhia um pro outro. E aí eu resolvi gravar esse react barra react deste fanmade, né? Um remake fanmade de Resident Evil Code Verônica. Eu vou deixar o link desse projeto na descrição pra vocês, então quem quiser conhecer melhor vai lá vê-lo. Lembrando que ele não é oficial, ele é feito por fãs, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo de 8 minutos aí de gameplay deste... deste fanmade, né? Desse remake fanmade do Code Verônica. Eu vou até puxar um pouquinho a cortina porque ele é um pouco escuro. Então, pra eu poder enxergar todos os detalhes. Deixa eu ver como é que tá a qualidade dele. Tá, tá de boa. Então, só 1080, 60 FPS. Então, vamos lá. A Claire com a... é a modelo, né? Do 2 Remake. Esse lugar, ele fica gotejando mesmo. É, não tem o Rodrigo porque o modelo dele não está pronto ainda. É, provavelmente. Lembra uma sala, essa sala lembra uma sala do set, né? Aquele navio do set e o banheiro do 2. Dá pra ver que é o banheiro do 2 aí. Ah, o menu ali, ela trocando do isqueiro pra arma ali embaixo, apareceu. Ah, o cemitério, né? O caminhão virado. Ah, eles deram uma mudada na música, né? É a mesma música, só que meio que o rematurizado. O modelo da Claire ficou bem bonito. Bem escuro o cenário, mas faz parte, né? Não tem o Steve ainda, né, gente? Porque também não vai estar pronto. Mas a salinha... Ah, essa salinha, né? Pô, tá bem feito o cenário. Tá bem feito o cenário. Os zumbis se movimentando também estranhos, mas também, né, gente? É fan-made, né? É como se a galera tivesse as mesmas ervas da Capcom, né? Ah, lá, pegando o item. A mesma música, né? Colocaram a mesma música também. A Claire tá linda, eu achei a graça. Bem bonito o modelo dela. Tipo, no set, né, no Village também. Barulhinho clássico. E o item fica apontando ali. E o item fica apontando ali. E o item fica apontando ali. Eu acho que está no chão, só... O cenário está bem feito! O item no mesmo lugar, a fidelidade importa, gente. É sobre isso. Não tem a... M100... MCMP. Tem um itemzinho ali no chão, mas ele não pegou, não. Ó o palácio! Bonito! David, será que pegaram os cenários do Dark Side? Podem ter pego de base, né? Olha, o quadro é da Alexia, não é? Do Alfred. Padre. M100... D1 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 Está bem bonito. Está bem bonito. Vai ali na sacada. Vai na sacada. Vai na sacada. O piano está em um lugar diferente, mas aí também, né, gente? Questão de adaptação. A adaptação da Andy também. Está dando umas tremilicadas na tela ainda também, mas eu sinto um pouco de vertigino. A oscilação de câmera, né? Do movimento da câmera. Olha lá, está vendo? Está dando umas tremidas ainda. Isso é, eles vão abrir. Calibrando. Não fizeram o puzzle ainda aí, normal. Bom, é isso, né, gente? Bom, vou deixar aí o link na descrição do projeto desse fanmade, né? Esse remake fanmade de Code Verônica pra vocês. Então, se você gostou e estiver mais interessado em acompanhar o projeto, dá uma olhada no site dos caras, tá bom? Lá tem mais informações sobre o desenvolvimento também. E eu gostei bastante, me parece bem promissor. E Code Verônica, como vocês sabem, é um dos meus jogos favoritos. Então, eu achei que tá ficando muito bom o trabalho. E quando é feito de fã pra fã, a gente sente um carinho especial e uma fidelidade muito maior, né? Às vezes, quando é feito pela Capcom, a gente sabe que não necessariamente pode esperar por uma fidelidade, né? O vídeo que aconteceu no 2 Remake e no 3 Remake. Mas, enfim, tá aí o projeto pra vocês. Gostei bastante. E esse é o meu react. Até o próximo vídeo. Um beijo e...